Sejam bem-vindos a mais uma parte da equipa dos Juts aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos a região de Gotinskansá Gotinskansá? Isso, Gotinskansá, alguma coisa assim E nessa parte eu queria muito pegar essa região aqui de Frisia Só que por algum acaso do destino, no caso, focar no jogador As três facções decidiram fazer aliança entre elas Então tá meio impossível de atacar ele sozinho contra as três facções juntas Então eu tô pensando em vir aqui agora pra Britânia Embora eles também tenham aliados aqui, mas os Caledones ainda não tem nenhum aliado E tem aqui a facção da Britânia também que eu posso atacar Então eu vou me expandir pra lá agora Vou botar em marcha aqui pra gente chegar lá mais rápido Eu baixei o mod de saneamento lá que eu falei pra vocês que eu tinha esquecido de ativar No caso então aqui vocês estão vendo que a gente ganha dois de irrigação Que dá um de fertilidade pra gente E depois a gente vai ganhar dois de fertilidade O que ajuda muito aqui a nossa economia Aqui eu vou construir isso aqui pra ajudar na ordem pública E acho que só por enquanto Tá, apanha autoridade aqui pro nosso governador pra ganhar a ordem pública também Que vai ter rebelião aí de um jeito ou de outro Mas a guarnição tem que estar boa pra defesa Então eu não tô tão preocupado Governadores... Eu posso colocar três, mas no momento eu só tenho duas províncias Essas províncias que ia ser muito boas de pegar Porque tem aqui... tem recurso né Toda província tem um recurso eu acho Se eu não tô enganado E... É uma posição boa de defender também né Mas... Por enquanto eu vou ter que esperar ele ser atacado por outra pessoa Porque eu atacar não dá Pode ser que alguém tente me atacar Agora que eu tirei meu exército aqui de perto também Mas por enquanto eu vou aproveitar o do comércio com os ações né Eu tenho que checar quais províncias que eu tenho que pegar pra ganhar a campanha Pra eu já ir atacar as delas no começo Mas se você tiver o Átila pode testar Comece jogando com as acções que os Franks vão declarar guerra a você rapidinho Fazer a aliança é bem difícil Tá... Usei sovores políticos Não quero gastar minha... Minha influência pra ajudar você a subir de cargo Então como eu disse Eu tava querendo começar atacando aqui de cima já os Picts né Porque aí eles estariam... Não estariam esperando o ataque e eu já ia pegar a província deles A guardação ali é bem fortinha E provavelmente aqui... É, eles pegaram o Corínio Então o exército deles não tá aqui perto Então realmente eu vou tentar ir pra lá Não é um porto ali né Então não adianta nem levar minha frota A ordem pública tá estabilizando aqui E daqui a pouco vai ficar positivo porque tá terminando de construir a parada ali de ordem de crescimento né Vou construir isso aqui pra dar mais fertilidade pra nossa região aqui de cima Melhorando nossa economia de fazendas Então já que eu não vou atacar vocês não me resta muita coisa né Vamos fazer acordo Tá, eles não querem Um pacto na agressão pra começar então? Também não Acordo... Também não querem Deixa eu ver qualquer província que eu tenho que pegar pra ganhar a campanha aqui Tá, basicamente eu só tenho que pegar a Skandza na vitória menor aqui e 30 assentamentos Saquear 4 cidades Pesquisar 10 tecnologias Ganhar 5 mil de saques Manter 60 unidades e 20 unidades navais E aqui... Skandza, Gotenkska, Frisia, Britânia Inferior e Lugdunensis Tá, vai ser um pouquinho mais treta Mas a menor com certeza eu faço É porque a outra demoraria muito Então vamos lá pegar a Britânia né Já que tá no objetivo Nossas ações estão voltando com o exército deles Então eles vão abandonar aquela cidade ali Tá tendo até rebelião Então fica mais fácil pra eu pegar depois Vai demorar um pouco pra eu chegar lá né Porque a única coisa que anda muito longe do mar são as frotas E o meu exército que tá indo lá não é uma frota Mas vou focar em melhorar bastante a renda daquelas cidades ali Pra eu poder conseguir as guarnições boas E não ter que me preocupar de abandonar ela sem exército lá atrás A ordem pública tá aumentando... é esse que eu quero Não vou nem construir isso aqui porque senão vai abaixar ainda mais Posso juntar pra construir isso aqui depois Zé Pequeno Quem é Zé Pequeno velho Nem sei Eu sei o filme mas não sei quem é da minha Steam Tá... o problema é que eu vou sofrer atrição pra chegar lá né Águas profundas Águas profundas É... isso é um saco Porque vai chegar meu exército lá morto Como é que eu vou lutar? Então talvez seja melhor eu avançar por baixo da Britânia mesmo Que saco... vou ter que voltar Que saco... vou ter que voltar É que eu tinha colocado ali o mouse Não tinha aparecido com a Caveira antes Essa doença aqui não passa da cidade velho Talvez não tá se espalhando Vocês não querem nada então tchau Governador Coloca aqui pra reduzir o custo das construções E... Coloca aqui pra reduzir a corrupção que aumenta um pouco o dinheiro Tá 2100 aí eu posso melhorar aquilo ali Esse aqui só com tecnologia né Então vou ter que começar atacando pela Britânia ali O ruim é que eu vou pegar de frente o exército dos Picts né Um pouquinho Dizem Dizem O refém. Quem é o refém? Um rapaz foi pego refém na sua juventude e foi adotado ao nosso jeito de vida. Ele é um excelente cavaleiriço e é muito bom em arco e flecha. O que nós devemos fazer com ele? Devolvê-lo, aceitá-lo. Eu vou aceitar ele. Vai que ele me ajuda a treinar uma galera. Tá, eu poderia melhorar esse aqui agora, aumentar 10% da renda aqui, ou melhorar a cidade de Alibu, Alabu, ou melhorar a cidade, mais importante, pra ganhar mais guarnição. Vamos descendo aqui. E vem pra cá. Aí pra pegar a cidade de nível 3 eu preciso melhorar isso aqui. Só que primeiro eu queria pegar isso aqui pra melhorar minha infantaria. Que tá horrível. Esse Spearman aqui. Estão tomando atrição aqui. Por que vocês estão tomando atrição? Não estou conseguindo manter o exército. E nem tá nevando, que é ótimo. Continuem assim, que talvez consiga atacar vocês depois. Os francos, eles nem estão na cidade deles, né. Tá facinho de atacar. Não, acesso militar não. Também posso fazer o objetivo de conquistar províncias com aliados ou vassalos. Então se eu pegar as ações de vassalo, funciona. E seria bem útil. Pra eu ter alguém que tenha um exército pra defender minha retaguarda ali. A gente ganhou um general em Xirazirararara. Tá, aparentemente ele vai ser ult pra gente. Cadê ele? Como é que é o nome? Não, não é você. Calma. É esse aqui? Acho que é. Parece muito bom mesmo. Então eu vou juntar esse dinheiro aí pra eu fazer a pesquisa no próximo turno, que custa 2.500. E aí eu vou trocar esses malditos cachorros aí, porque eu acho eles muito fracos também. Só serve pra atacar aquilo. Tá melhor ou eu costumo dizer que na verdade eu não posso melhorar? Senão eu não vou ter o dinheiro. Não dá pra melhorar nada, na real. Tá perfeituridade que deve estar bem alta agora, mesmo no inverno, né? Vai estar 3. E dá pra melhorar mais ainda. Quanto mais eu melhorar, maior vai ser a renda. Por causa do bônus lá de renda da plantação. Pastor de novo. Já já a gente começa a montar outro exército ali. Nem que seja só desses Nordic Band aí. Ok, nosso império cresceu. Agora a gente pode ter mais governadores, mais peões, mais campeões, mais frotas, mais exércitos. Tá, sem ser em marcha, vem pra cá. Vamos descer aqui pra gente atacar eles em terra, né? Vamos vacilar. Pra lutar contra a Romance, seria muito bom pegar esses aqui de Armor Piercing. E eu poderia pegar no lugar de uma dessas Nordic Brigade aqui, que é inútil. Tá, finalmente parou a doença ali. Mas aí eu construí outro negócio pra ajudar ali, que tava difícil. Aqui eu construí um Trade, Military. Outro Trade seria interessante. Aumentar a renda em 900. Vai descer um pouco a ordem pública, mas vai valer a pena o investimento. Vocês só pegaram essa cidade aqui, né? E vocês vão ter um exército muito grande, que é bom. Me pergunto de quem você é aliado. Porque normalmente essa facção da Britânia, ela só aparece se alguém liberar ela, ou se for por rebelião. Se for aliado dos axões ali, que normalmente eles que atacam essa cidade primeiro, aí ferrou também, né? Não vai ter adiantado nada ter vindo aqui, mas aí eu ataco os celtas. Principalmente as Caledonians, que não tem aliada. Pelo menos até a hora que eu olhei, né? Tá, tá pesquisado. Agora vamos pesquisar aqui pra liberar aqui a nossa... Cidade nível 3. Deixa eu ver de quem vocês são aliados. Ninguém, só tem inimigos. Então, Britânia, você vai ser a minha primeira vítima. Tá, o jogo está falando que a vantagem é completamente sua. De veras bem estranha. Mas ok. Parece que tem dois exércitos no mar, é isso? Isso aqui é o que? A guarnição? Não sei. Não sei. Tem um general... É, não sei. Vamos lá. Ok, tem que estar chovendo. Tá, agora sim, seco. Bom, o primeiro passo é tentar atacar fogo na maior parte possível da cidade. Para descer a moral desses romanos, né? Eu acho que vou atacar daqui mesmo. Tem dois pontos de ataque que eu posso vir aqui. A frota deles provavelmente vai querer descer atrás de mim. Então, vamos separar a galera aqui. Infelizmente, não dá para melhorar os lanceiros aqui, porque eu não tenho nenhuma cidade que está sob o meu controle, né? Aí não deixa. Não sei se vocês vão ser úteis alguma hora, mas... Tá, acho que é isso. Aí você, fica aqui. O general aqui. Beleza. Eles colocaram a catapulta deles aqui na frente. Tá, vamos se aproximar aqui para atacar fogo na cidade. Vamos atacar fogo em tudo aí. Pode ocupar essa torre aqui. Ah, não dá não, porque tem uma infantaria aí. Ainda bem que eu vi há tempo, senão eu tinha dado investido nela. Tá, pikemans, vamos empurrando aqui. Aqui também, vamos lá. Aqui, vamos lá. Fogo, 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 fogo. Tá, realmente estou vendo aqui com uma infantaria aqui atrás. Vamos se preparar, já vou pegar eles. Ah, vamos botar bastante fogo aí, vamos botar fogo aqui agora. Eu achei que eles desceram todas as unidades de uma vez só, mas não, eles conseguiram parar o barco ali. É uma coisa muito comum deles fazerem. Ah, estou vendo lá? Desceram o barco ali. Os dano foram destruído. Eu vou tentar empurrar aqui, na verdade é muito difícil. Sai daí de perto agora, deixa a galera aqui brincar, flash de fogo no barco. Vem pra cá vocês cachorros. Sai daí, cavalaria. Nossa, esse mouse do botão direito é horrível, o negócio falha muito. Vem pra cá. Não tem um cento deinarym. Não tem uma ideia! Vamos lá. Beleza para a batalha! Atenção! Tão como que vir o banco! Cavalaria! Foi exatamente aí que eu mandei se atacar. Baixada lista e abertura! Vamos avançar todos! Ready for battle! Engage! Vamos! Veja! V todo! Vá! 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 Prontos para a batalha! Os deuses querem o sangue! Batalha! Batalha prontos! Atraque! Agora vira o pai que vai para o outro lado aqui A espalha! Vá! Vá! A espalha para o outro lado! Más caixou aqui! Vá! 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 Bav! Vá! Os ricos vão ver o campo de batalha! Isso é um desplêável para o outro lado! Vá! 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 Os cachorros vão fazer um estrago aí muito bom. O que é isso? Entendido? Vá! 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 Esse cachorro ainda está atacando bem aqui Os meninos deixaram e estão corrigindo para suas vidas! Vá! 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 Aqui é um general no meio. Se a munição voltar, pode fazer alguma coisa. A munição está correndo do inimigo. Fora a munição, segui-me! Vámonos! 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 Os oros estão escutando! Vámonos! 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 Os oros estão abrindo ao seu marido! Vámonos! Nós vamos pôr o seu coração! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos matar todos! Mísseis mortos prontos! Nós vamos pôr o seu coração! Tira! Vamos! Você está lutando com quem é que está falando? Com os camponeses aí! Como é que o meu general está vivo ainda? É um milagre! Não sei como é que o dele está vivo também! Não sei como é que o dele está vivo também! Acho que a gente matou o general aqui! Tem uns cachorro-vivo aqui ainda brigando! Eu vou perder o exército inteiro, mas não sei se eu ganho! Correu ali mais um grupo deles! Correu dois grupos deles! Agora tem um monte de grupo de arqueiro com outro com o general dele! Eu vou pegar uma esmulita aqui brigando! Correu! Caio de arqueiro! Correu! E o dos dos dores! Correu! 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 Ainda tem uns cachorro-vivo aqui brigando! Vamos tentar pegar mais munição aqui, acho que ele vai ficar parado lá até que a gente Agora ninguém tomou nem dano Puxada hein, sei lá quem sobreviveu do meu exército, tomara que tenha essa barata de algum pike Como que não morreu ninguém ainda? Eu não vi que eles gastaram a munição no... A gente estava fugindo Falaricamente só tem o dele aqui agora Ele vai ficar parado ali com medo de se mexer, vamos ver Eu que acertei o máximo possível aqui Agora ele vai correr Então preciso colocar a galera estilinha direitinho aqui para dar certo Uff Ok Foi difícil, mas a vitória é nossa Foi muito difícil, não estava achando que eles iam ter uma barata tão grande A gente não perdeu nenhuma unidade por completo, isso é ótimo Então a gente pode só ficar aqui recuperando, vamos ocupar Sobrou só uma frota deles ali, o resto morreu todo mundo Foi treta Bom, esse aqui pode deixar, esse aqui vamos atirar Pode deixar a cidade aí Agora dá para colocar essa galera aqui Por lanceiros um pouquinho melhores, não é uma maravilha, mas é um pouquinho melhor do que tinha né A autoridade vai dar menos moral para o meu exército né, é bom porque eles não vão fugir de jeito nenhum Coloca esse aqui para dar integridade Coloca esse aqui para dar integridade Tá, recruta um desse aqui que eu perdi Eu não perdi nenhum pike, mas esse é bom Cavalaria aqui também já deu uma melhorada Aqui vamos colocar... tem alguma coisa que dá reposição aqui? Aumento de campanha, integridade... não, tem nada que dá reposição Então põe aqui, aqui para dar mais munição para os nossos arqueiros O que eu perdi aqui exatamente, que eu não estou me ligando... ah, eu perdi meus dois mercenários né Tá, daria para pegar outro aqui, de armor piercing Tem esse aqui também que é mais barato né Vou pegar dois desse Andar para buraco Não são muito bons, mas já ajuda Agora é só ficar ali de boa até o melhor se recuperar Tá, os Caledônias, como eu disse, eles não tem aliados né Pelo menos até a hora que eu cheguei aqui Só tem acordo comercial com os Picts, mas ainda não são aliados Tá, vamos passar o tour... opa Governador, vamos colocar aqui... quem que é o general boladão lá que eu tinha visto? É o Ulfgar né, não Ulfgar eu não quero que você... O que que isso aqui faz na verdade? É, você é bom de general de guerra, mas você também tem aqui para ordem pública, que seria muito bom Essa penalidade de milha e defesa aqui também não seria muito bom não É melhor colocar você de governador mesmo Pronto, agora temos o governador, vamos começar a espalhar nossa religião aqui E vamos lá passar o turno... Aí chegamos na Britânia, se a gente conseguir pegar toda essa região aqui vai dar para fazer um dinheiro muito bom Porque é uma região muito fácil de defender Só tem uma entrada via terra, o resto é só você ter uma frota que você mata todo mundo que tenta invadir No caso acho que duas frotas né, uma de cada lado, para ficar melhor Por isso que seria bom ter pego a região ali da Franquia Porque aí eu ia ter um porto ali Com uma frota ali eu conseguiria cobrir a parte de baixo aqui E uma frota do outro lado eu cobrir a região inteira O meu vizinho ligou a música para a minha alegria Alguém trouxe aqui um presente para tentar melhorar nossas relações Eu vou aceitar, vamos ver de quem que é o presente Isso aqui pode tirar Vamos fazer uma fazenda aqui né, se bem que tenho peixe aqui então está de boa Poço seria bom, já que estou tomando Squalor aqui né Quanto que é para converter aqui? 11 mil No momento impossível para mim Vamos terminar de matar essa galera aqui Acho que a frota estava dentro da cidade né, que estava recrutando o barco Aí pegamos os mercenários aqui Se deixar por muito tempo eles vão ficar com um exército fortíssimo de frota aqui Fica difícil de navegar Ainda mais uma segurada aí que daqui a pouco a gente continua avançando Por enquanto eu estou tentando sobreviver Aumentar a renda aqui, seria ainda bom hein Vou cortar espiões também, seria útil O guarda pública está 11 agora né, então vou construir esse aqui para melhorar a nossa A nossa renda Vou pegar esse aqui para construir o poço também para aumentar mais ainda a fertilidade depois Tudo que ajudar a nossa renda aí está valendo Tem alguém fazer acordo comigo agora aqui, sem ser os Picts, porque eu vou atacar eles daqui a pouco Não querem Tem alguém Esse aqui está difícil velho Esse cara está com um monte de gente ali em volta deles de inimigo E eles não querem ganhar dinheiro Não entendo Então tchau, ninguém quer nada Eu poderia até ficar com isso aqui na região dos Caledonias mas Vai ficar meio complicado para mim Com esse exército machucado Se eles resolverem me atacar Eu só quero que o exército recupere logo Antes que eles façam uma aliança Porque senão vai ficar difícil para mim Fecharam minha janela aqui, graças ao meu vizinho né Se não vocês vão ficar ouvindo a música dele, ninguém merece né Já não basta eu ter que ouvir Acabei de ver que eu esqueci de despausar meu timer quando eu voltei da batalha Acontece Acontece Tivemos uma morte infantil aqui, infelizmente Temos uma morte infantil aqui, infelizmente Temos uma herdeira aqui finalmente né Um bom herdeiro que pode aparecer Se bem que é o filho desse cara aqui que vai ser herdeiro né E ele morreu Triste Acontece Baixas infantis na família Estou muito tentado a trocar vocês Por essa galera aqui Porque vocês são muito ruins Sinceramente Prefiro pegar infantaneiro Que deixar vocês no exército Talvez seja porque eu não sei usar vocês direito Mas eu acho vocês ruins Depois tem um poço aqui Saneamento está precisando aqui Ainda mais toda hora que vem a neve Está ficando baixa o saneamento Às vezes em outras regiões Está tranquilo Varian Vocês fizeram alguma aliança? Não, vocês estão em guerra com uma galera ali Posso declarar guerra com vocês? Posso Não aguento mais esses caras aqui na minha região E eu estou achando que vocês estão saqueando Vocês me pagaram muito bem aquela vez Para eu aceitar a paz Mas agora chega Beleza Beleza Como é que está a ordem pública agora que eu tirei o barco daqui? Oito? Então eu estou tendo cuidado Vou trazer o barco para ajudar aqui na Britânia Não estamos precisando dele aqui Era só a estabilidade que estava ferrando tudo Mais dois turnos aqui E eu consigo começar a atacar a galera Tem um arqueiro que é melhor que o arqueiro que eu tenho aqui? Acho que não, né? Se a galera de lança aqui é igual 90, 90, é igualzinho Olha esse exército aqui dos Caledones Se minha frota estivesse aqui perto Já era Nawoman Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Ok, aliança dos alans com os francos. É que está cada vez mais difícil de atacar os alans. Coloca isso aqui para liberar mais um nível da... não, na verdade você não vai liberar a tecnologia. É esse aqui. Achei que tinha uma seta aqui, mas não tem não. Tá, até que está bom agora o nosso exército aqui. Por acaso vocês não construíram parâneas não, né? Bom, se eu esperar 4 turnos vocês vão mudar a cidade para mim, certo? Só que se eu esperar 4 turnos vocês também vão ter uma guarnição maior. De qualquer forma eu poderia vir aqui, talvez... lindo! Já pegaram algum aliado? Não. Excelente. Aqui... Está descendo aqui porque a nossa religião está se espalhando. Já que eu estou com um negócio de peixe aqui, eu vou construir esse aqui para dar pontos de religião para a gente na província, para reduzir ainda mais o custo de conversão. Eu vou tentar esperar aqueles 4 turnos aí para ver se eu consigo pegar a cidade deles para mim. Que é praticamente a mesma cultura, se você pegar a cidade celta. A única coisa que difere é a cultura romana, a cultura das arábias e a cultura aqui dos povos germânicos e celtas, que eu me lembre. Não tem 4 diferenças. Lindo um aqui, parece que eles estão convertendo também, olha, 2 turnos. Se eu esperar essa aqui, eu vou sair ganhando. Eles tem o exército do herdeiro deles, tem esse meio exército aí e tem o exército do rei deles ali que está voltando agora também. Espero que minha teoria esteja correta, para eu já pegar a cidade convertida. Ok. 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 Ok, a galera saiu dos cargos aqui, tem que botar de novo Chefe tribal pro herdeiro Ele sempre tem que ser o cargo mais alto, né? Porque a sua família não pode ter menos influência que os outros nobres aqui, senão dá problema Dá mais um turno aí, você acaba E aqui em Londine, um mais três É até o canso já pra atacar seu líder aqui, né? Vamos ver, vamos ficar perto dele Se ele não subir em terra no próximo turno, eu ataco Vamos ver que estamos aqui Apagarinho no germano que tá subindo, todos nós tão caindo, isso é bom Vou gastar dinheiro aqui pra melhorar ainda mais nossa irrigação agora Porque o meu dinheiro é praticamente só daquela província ali, né? O governador aqui, vamos colocar aqui e aqui Pra gente conseguir construir as coisas, já reduziu aqui um pouquinho mais, né? Por causa do perk que eu coloquei Vamos lá, próximo turno o meu exército tá cheio e a cidade de vocês vai tá pronta Vamos ver o que vocês vão fazer Por favor, não façam aliança Tá, vai aparecer uma rebelião da Britânia ali pra eles Muito obrigado por matar ela Tá, acho que eu não vou conseguir alcançar o general deles ali Tá, acho que eu não vou conseguir alcançar o general deles Forçar uma aliança defensiva ou militar com os francos, a gente ganha mil de tesouro. Nossas duas grandes nações cresceram suas relações. Os chefes pressionam nós para fazer um juramento de sangue com esse povo. Meu Deus, eu cliquei no negócio errado. Na moral, não vi o que era. Alguma coisa de cargo, eu acho. Aqui está espalhando doença, mas aqui é um negócio tão alto. Vou aumentar mais o saneamento para ver se resolve. Só para checar aqui então. A cidade está convertida. Mesma cultura que eu. E aqui ainda vai demorar um pouco. Uma pena que eles tiverem que descer o exército deles aqui, né? Porque agora eu teria que atacar aqui. Ou... deixa eu ver. Eu poderia deixar meu outro general aqui porque eu quero montar o exército para ajudar a defender. Só que a guarnição aqui só vai ter três malandro com o governador. Aí se eu colocar toda essa galera aqui, vai ter mais gente. Talvez eles decidam não atacar. É, eu não sei se vou ter alcance para atacar o rei deles. Dúvida cruel. Eu realmente queria esperar eles converterem a cidade aqui para eu já pegar ela pronta. Eu acho que vai me ajudar bem mais. Então é o seguinte, vai. Eu vou esperar. Vamos se aproximar de novo do general deles lá. A Britânia fazendo rebelião aqui na cidade de Saxões. Que é muito bom para mim. Eu não tenho que declarar guerra neles. A nossa religião vai começar a aumentar ainda mais aqui. Eu terminei de construir o negócio, né? Está aumentando muito rápido agora. Agora vocês querem. Agora eu vou cobrar também, só de ver sacanagem. Cadê os francos? Eu pedi para tentar fazer uma aliança com vocês, cara. Mas vocês não querem nada comigo. Então como é que eu vou fazer uma aliança? Esquece. 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 Aumentaria um pouco o dinheiro isso aqui. Seria bom. Mas acho melhor aumentar o saneamento, né? Porque está tendo doença direta aqui. Passa o turno de novo. Essa parte também é mais... Vocês estão a ver. A gente está abastecendo... Eu tenho um pouco a aliança. Essa parte também é importante que está tendo também, né? A gente está na hora de toma de um carro. Gostei. E aí? Então, eu vou te dar. Tá, o líder da facção deles desceu aqui agora Vamos ficar caçando ele Eu quero pegar ele perto de, sei lá, alguma região Tem rebelião aqui? Quem tá saquendo a minha região? Ah, o que vocês querem, velho? Tá tão pacífico a minha bagaça aqui Tá, melhora esse daqui pra dar ordem pública, acho que é válido Próximo turno então a gente vai conseguir atacar ele finalmente Eu tô aqui um pouquinho mais pra frente já pra tentar interceptar o caminho que eles vão fazer Não sei pra onde que eles querem ir E bastardezão, vamos ficar de boa aí, mano Vai querer declarar guerra em mim, mano Caraca, só porque eu tô do outro lado do mundo, velho Tá, ele tentou subir em terra, mas não deu o alcance Então agora é minha vez de atacar E graças a eles a cidade está convertida a meu favor agora E aí E aí E aí Ainda está com a doença lá em Hoogion, infelizmente. Agora vamos atacar o líder da facção deles, eles não têm aliados. Muito obrigado por converter a cidade para mim. Ainda bem que eu guardei bastante ao alcance, porque olha o tanto que ele conseguiu recuar. Surreal, né? Beleza. Coloca aqui agora para reduzir o custo da frota. E aqui, se eu estou correto, vocês converteram a cidade para mim. Muito bom! Vamos tirar aqui... essa galera aqui. Se bem que... pode ser eles mesmo. Vamos pegar uma catapulta. Vamos atacar aqui. Para falar que está meio a meio, vou ter que lutar esse aqui. Dá até para esperar uma torre de cerca aqui para facilitar o meu trabalho. Acho que eles não vão querer lutar em campo aberto. Vamos! 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 Já tem aqui para ajudar mais, mas agora vou ter que focar aqui nessa outra região, né? Graças a esses saques que está vindo aqui. Eu já tenho porto militar, então acho que seria interessante colocar para você um de negociação. Daqui a pouco vai estabilizar esse saneamento aí Tá, vamos ver se eles não querem atacar em campo aberto Tá, vamos ver se eles não querem trying Por favor, vamos ver se eles não querem Aí, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Realmente eles não me atacaram, ficaram quietinhos, ainda bem, facilita o meu cerco. Os chefes desejam que esse homem foge de nossas terras, acreditando que o seu propósito pode nos causar mal, assassino Oxogaros, quem é Oxogaros? Oxogaros é você? Pô, eu estou indo matar você agora. Então vamos lá, fazer o cerco. Salvar aqui, bora lá, ok, vamos jogar no tempo seco, tive que cortar a parte do tempo porque o jogo não deixa pausar naquela parte e eles estavam no telefono. Eu acho que vou atacar daqui mesmo, essa região aqui talvez, para pegar o portão logo e a gente poder entrar com a nossa cavalaria. Então ficam com vocês aqui, não vou colocar o Spike Man, porque eles são horríveis se saíram na torre de cerco já sem a formação, vocês esperam aqui atrás, vocês aqui também. Vocês arqueiros podem ficar aqui, catapulta, meio aqui, para tentar botar fogo nas coisas lá dentro. Agora não vou tentar usar ela para quebrar o muro, porque eu tenho as torres para isso. Então começa, pausa, vem aqui, vem aqui, catapultas podem... a torre já está destruída! Então, esse aqui é o líder da guarnição, vamos tentar atacar ele. Esse ator já está destruído, meu amigo. Vamos se aproximar ali, flecha de fogo. Vou até deixar catapulta recuperando munição aqui. Tentar jogar umas tochas aqui debaixo, sei lá, está tudo queimado na verdade, então ele está com a liderança horrível. Não, está menos um só. Eager for blood! Eager for blood! Warriors, come out! Warriors, come out! Warriors Brigade! A janela 2 está lá atrás, tenta acertar os arquivos dele que vai ser mais chatinho. Eu não quero ficar na casa da outra torre ali, já que consegui me livrar dela. Eu vou ficar aqui mais para frente, aí você mira neles lá. Faz a formação aqui mais espalhada na verdade, aí vocês fazem a formação atrás dela aqui. Vocês atrás deles, vocês atrás, 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 atrás deles. Mais uma vez, muito obrigado por converter a cidade para mim, foi uma economia muito boa. Não, 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 não Vamos acelerar que as pessoas chegarem Aqui a gente pode fazer a formação agora Essa unidade tem a formação E com a formação eles lutam melhor Pode subir ali Agora vocês esperem aqui Pode juntar a formação de novo aí Já estamos no muro mesmo Se cada puta acertasse esse gramadinho aqui e botasse fogo nas coisas seria maravilhoso O portão está quase quebrado, vamos tentar quebrar Não sei quem botou fogo ali, mas está bom Não sei quem botou fogo ali, mas está bom Eu não tinha falado para um grupo vim aqui bater no portão Vocês estão subindo pela torre Não entendi nada, mas tudo bem Segue o plano Estamos começando a conquistar aqui o portão Já já os pikemen é íntegra Eles colocaram uma galera aqui para tentar proteger aqui a barricada Não vou deixar né, vão atirar lá Antes que eu tenha que me matar ali para atacar eles Eles estão confundindo Essa galera que estão mudando o caramba Eu também nem sei da onde Volta aqui, não quero perder vocês não É um bom trabalho para vocês saírem vivos da última batalha Que vocês quase morrerem Nossa, erraram as 4 pedras Não vamos sair do portão aí porque é tão perigoso Mas se eles quiserem sair para brigar com a gente aí não vão reclamar Agora a gente conquista Pegamos ali o grupo de arqueiro deles A galera assiste Lingue, eu nem sei se vocês vão fazer alguma coisa, mas chega aí Abre a formação para cá E aí, vamos flanquear aqui Pegamos mais um grupo de arqueiro deles ali Se minha cavalaria tivesse conseguido entrar aqui, mas o portão não é nosso ainda Seria bem mais fácil pegar essa galera deles aí Vai, 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 portão, converte logo Agora é nosso Vamos entrar lá Agora vocês podem entrar na cavalaria e pegar aquela galera ali Agora vocês podem entrar na cavalaria e pegar aquela galera ali E aí, vamos lá Pegue essa galera aqui O portão já é nosso, porque vocês não estão entrando O portão já é nosso, porque vocês não estão entrando O portão já é nosso, porque vocês não estão entrando Vem aqui A gente, vai, vai, vai O portão já é nosso Se eu quiser chegar até ali A gente foi칠 a nossa coragem do nosso filho sem fugir O portão já é nosso Estou achando A gente que pence para a sua cabeça Este batalha, o portão já é nosso Ele está bem machucado Pegue uma cachorrada aqui agora O portão já é nosso O portão já é nosso Você já é nosso O portão já é nosso O portão já é nosso Vamos ter que sair pegando umas torres aqui agora, porque tem muitos tiros de torres em cima da gente Vocês aqui que tem um poder de captura excelente também, vem aqui e pega essa Vocês vêm para cá, porque eu não vou bater na barricada ali de frente, seria burrice Essa cavalaria realmente parece muito melhor do que eu estava antes, essa viria para perceber a diferença, a outra teria morrido Pegou a torre, beleza agora vamos ali para pegar aquela galera ali Vocês podem vir todo mundo aqui Legal aqui também Só não mudar de entrega na cidade aí, vamos lá Vamos lá! Estamos prontos para a batalha! Só para mover! Não tem que ir! Nos atrasar! Vamos lá! 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 Onde é que eu vou que a cavalaria está indo, velho! Esse negócio de grupo parece que é muito bugado neste ATLA, velho! Você clica no grupo, manda o grupo fazer uma coisa e ele faz uma coisa oposta que você pediu! Era pra eles terem corrido com 2 charges Pra acelerar aqui agora que só tem o general deles E eu acho que ele já vai correr Mas tá chegando infantaria agora também Aí, vitória Ok, conseguimos pegar aí uma cidade Convertida já dos romanos Facilita muito o meu trabalho isso Cadê meu mouse? A gente vai ocupar essa aqui Por sorte, acho que vai ficar mesmo Aí, já tá convertida direitinho Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Embora eu não tenha passado o turno ainda Porque eu tô com meio pressa hoje, então Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Joutts Aqui no canal do Zang Até a próxima aí, falou!